Tudo que é plantado, nasce, cresce e dá fruto. Dentro de André não foi diferente. Ele descreve que com 7 anos, seus pais plantaram uma sementinha do bem no coração dele. Sua trajetória sempre foi em busca de ajudar o próximo. Com apenas 23 anos, ele já se dedicou 16 anos de sua vida ao voluntariado. Em seu caminho, o asilo dos velhinhos sempre esteve presente. Então a gente criou uma família ali, os idosos eram, eu tratava ele como da família. Eles me tratavam como netos, eles eram meus avózinhos. E eu adorava aquilo, eu me sentia realmente família deles. Em 16 de outubro de 2016, mais um projeto surgiu na vida dele. Depois do temporal que devastou o tubarão, André e um grupo de jovens uniram forças para ajudar famílias que ficaram desabrigadas. Com a ação, um grande grupo que ainda existe foi criado. Foi uma questão bem complicada na cidade. Mais de 3 mil pessoas foram afetadas de alguma maneira, muitas desabrigadas, outras com precariedade na estrutura da casa. E um grupo de voluntários se reuniu em torno da Arena Multiuso. E ali esse grupo de voluntários se reuniu e começou a ir nas casas das famílias, ajudando o poder público, auxiliando, botando o seu carro à disposição, buscando os parceiros, sociedade civil organizada toda em prol dessas famílias que estavam com dificuldade de se reerguer depois do Vendaval. E em dezembro teve uma reunião na qual a gente decidiu criar um grupo chamado Nossa Família. E aí nasceu o Instituto Nossa Família em decorrência, o nome em decorrência da união, família significa união. Então quando a gente entrava na casa das famílias, a gente não ia lá e entregava só a marmito, só a cesta básica. A gente chegava lá, a gente era tratado como família. O Instituto deu tão certo que auxilia até hoje pessoas em estado de vulnerabilidade social. Com 30 voluntários, o projeto movimentações durante todo o ano, sempre buscando beneficiar o próximo. Todo esse movimento acabou beneficiando também André, que em abril de 2018 foi reconhecido como embaixador da paz pela Universal Peace Federation em Palhoça. Foi uma experiência muito legal, foi em Palhoça, foi em abril do ano passado. Uma experiência bem legal na situação, todos os voluntários do Instituto Nossa Família foram. E eu deixei muito claro para ele e para todas as pessoas que vieram falar comigo que na verdade esse prêmio não era meu. O mérito são das pessoas que fizeram tudo chegar até aqui. Não eu chegar até aqui, mas o trabalho chegar à magnitude que o trabalho chegou. Assim como o André, outros jovens também optaram por fazer o bem. O paulista Alain, de 14 anos, é um deles. Depois de ganhar um presente que ele tanto queria no Natal, seu coração fez mais um pedido, o de ajudar o próximo. Eu fiquei muito feliz, só que eu pensei, tem tanta gente que não tem a possibilidade de ganhar o que quer no Natal. Então, vindo desse pensamento, eu tive a ideia de Criar o Criança Faz a Diferença, que é uma página que eu tinha no Facebook. Em poucos anos de vida, ele já ajudou e incentivou diversos trabalhos. O projeto mais recente ganha seguidores a todo momento e se chama Praça Criativa, que surgiu na ideia de oferecer um lazer diferente para os moradores da Cidade Azul. Dentre todos os projetos que habitavam a cabeça do Alain desde cedo, esse é um deles. Localizado no Monte Castelo, a quadra comunitária teve como seu principal personagem a ajuda dele. Eu fico muito feliz, porque essa questão de trazer cultura para todo mundo, porque aqui na cidade é muito difícil essa questão de ter o que você fazer. Então, a minha ideia foi exatamente essa, trazer a cultura para todo mundo, trazer opções do que fazer para todo mundo nos finais de semana, durante a semana. E eu me sinto muito feliz, porque é um projeto que não vai só me beneficiar, mas vai beneficiar a cidade toda e, quem sabe, mais outra pessoa se inspire. Não é só Alain que esbanja a felicidade. O sorriso tímido da mamãe coruja também reflete o mesmo sentimento. Então, como mãe coruja, vou falar que é de orgulho, né? Mas o Alain sempre foi um menino muito consciente sobre o coletivo, assim, né? Não foi tão difícil educar ele até agora, porque é um menino com... Sempre foi com muito boas intenções e até, às vezes, eu acho que ele é um pouco meu pai e eu sou a filha dele, pelo comportamento dele. Então, assim, eu me sinto uma mãe privilegiada. Alan e André, nomes que iniciam com um A, primeira letra da palavra amor, sentimento esse que eles distribuem sem fazer esforços. Ambos, muito jovens, mas que são gigantes nesse mundo. Todo mundo tem um potencial dentro de si, né? Tem um potencial para o bem dentro de si, né? E quando tu escolhe não fazer o bem, tu já toma uma posição, né? Não fazer o bem já é fazer o mal, eu costumo dizer assim. Não fazer nada já é tomar posição. Quando tu fica inerte, sem fazer nada, vendo que existem pessoas à tua volta sofrendo e que tu, verificando aquela situação, tu pode ajudar, claro, tem situações que fogem as nossas mãos, né? Que é inerente, que a gente não consegue ajudar. Mas se tu vê alguém que tu pode ajudar e tu escolhe não ajudar a ficar no teu mundo, tu já está fazendo mal. Então, eu acho que você tem que ter muita persistência no que você quer fazer e você tem que ser focado. É o que eu sempre falo, se quebram 100 vezes, você vai lá e conserta 101. Então, acho que o principal fator para você conseguir fazer tudo na sua vida é a persistência do que você quer fazer.